Música Salve galera, Orpheus aqui. Hoje a gente vai falar sobre a coordenação, a reação, a estratégia e os locais de armadilha para que você consiga desenvolver ainda mais a sua play com o Killer. Essa sessão vai contar com alguns conteúdos mais específicos que necessitam de um certo conhecimento do Killer, do seu poder e dos seus addons. Por isso, para quem perdeu o último vídeo, é só clicar no card aqui em cima, no cantinho da direita, para acompanhar o primeiro vídeo aqui da série que a gente está fazendo, que é como jogar com a reggae no básico. A gente vai começar agora a sessão do intermediário e eu espero que vocês gostem e tenham uma boa experiência com o conteúdo. Muito obrigado, bora lá para o vídeo, valeu! Depois de entender bem como o Killer funciona, você terá que começar a desenvolver coordenação e reduzir o seu tempo de reação. Bom, as reggae são aqueles rápidos no gatilho que teleportam para aproveitar o máximo que sua armadilha pode oferecer, ou seja, a possibilidade de um hit ou uma down. O teletransporte instantâneo, ou comumente chamado de insta-tp pela comunidade, é a habilidade desenvolvida pelo player ao longo de suas experiências no trial da entidade. O insta-tp consiste em uma sequência de teclas simples. O botão do teletransporte, junto com o hit básico da reggae para ferir ou derrubar o sobrevivente. Você irá teletransportar e direcionar um ataque direto a quem ativou a sua trap. Uma insta-tp só é possível de realizar porque o fantasma da reggae, como a gente já havia falado anteriormente, olha constantemente para o survival que ativou a trap até que ela desapareça ou você incorpore o fantasma. No início, a tendência é que você perca diversos hits devido ao tempo de reação ser curto. É normal quando um player iniciante inicia a play com a reggae e tenha esse tipo de dificuldade. Com o tempo, você irá desenvolver uma habilidade mais precisa, que irá te ajudar bastante em boa parte dos casos que você enfrentar survivals. O insta-teleport não é necessariamente teletransportado de maneira ativa, sem ter uma certeza do que você está fazendo. Geralmente, quando você faz o insta-teleport, você tem que ter pelo menos uma noção para onde você está indo. Por quê? Isso é um problema na hora de você encontrar um survival mais eficiente, mais experiente. Ele vai desamar sua trap e você não vai conseguir bater no survival. No início, a ideia de você teletransportar de maneira constante é bastante chamativa, mas você vai ver que com o tempo, à medida que você ganha experiência, você pega players mais experientes, nem sempre spamar o control ou outro botão que você programa o teletransporte vai te ajudar a derrubar ou ferir alguns sobreviventes. Eu sempre falo para a galera, não tente se viciar nesse tipo de mecânica. Eu comecei jogando desse jeito e vi que a maioria dos sobreviventes que eu enfrentava era tranquilo, mas alguns, mais específicos, não caíam nesse tipo de truque. Então, não é bastante cuidado. Bom, e não só a insta-teleportar uma reg, a coordenação e a compreensão do seu fantasma é de extrema importância. Fantasmas ativados pelo survival serão constantemente observá-los correr assustados. Ou seja, o survival quando ativa a trap, a trap fica constantemente observando o survival até ela desaparecer. Com a observação do fantasma, é fácil perceber se você irá ter uma chance de irritar o com sucesso sobrevivente ou não. Survivors com pouca experiência contra a reg tendem a gerar em círculos próximo ao fantasma ativado, devido à desorientação que a câmera gera devido ao susto. A câmera do sobrevivente, simulando uma reação humana, um susto, olha para o fantasma de maneira instantânea e o sobrevivente não consegue reagir bem e ficar correndo em volta daquele fantasma. Com a movimentação do survival acontecendo muito próximo ao centro da ativação, o fantasma tende a fazer revoluções. Bom, e o que são essas revoluções? Tão giros que a trap dá, ou seja, que o fantasma ativado fica dando em volta do centro para o seu próprio centro, de maneira a ficar observando o sobrevivente até que você teletransporte. Se o sobrevivente está muito próximo à trap, a tendência é que ela se movimente muito mais rápido, ou seja, que ela faça as revoluções mais rápidas. Se o sobrevivente estiver mais afastado da trap, a tendência é que ele fique basicamente estático. Caso o sobrevivente mais experiente ative a sua trap, a tendência é que ele saiba no jogo de câmera e acabe abusando disso para ganhar distância do fantasma. Ou seja, como a gente acabou de falar, a trap não vai ficar girando, ela vai ficar olhando para o sobrevivente de maneira constante, sem girar, estática, e você na hora que for teletransportar não vai conseguir dar um insta-hit no sobrevivente. Então, pense bem se aquele ato de espamar, ou seja, de pressionar constantemente o botão de teletransporte, vale a pena. Aprenda a realizar sua movimentação de maneira plena e consciente à medida que a partida avança, estudando cada comportamento de cada survival que você está enfrentando no trial, e definindo se vale realmente a pena espamar o teletransporte ou ter uma play com maior observação e maior cautela. Além da ativação das traps, existem os momentos em que elas não são ativadas ou são desarmadas pelos survivors. O ponto fraco das suas traps são apenas dois, quando os survivors ando agachado após avistarem sua trap, ou quando removem sua trap com o item, a temida lanterna. As lanternas são os maiores countersplayers de uma reggae. Elas podem simplesmente apagar a trap que você armou e você perde a habilidade de ativar o fantasma naquela região. Para evitar esse tipo de frustração, é sempre, sempre importante tentar manter os olhos no survival com lanterna e tentar esconder e preparar de maneira estratégica as suas traps, como eu irei mostrar agora. As armadilhas são um conjunto de três riscos traçados que geram um formato triangular de com marrom, tendendo quase ao preto. Essa marcação, dependendo do tipo de mapa que você está jogando, pode acabar comprometendo a sua gameplay porque um survival pode observar e tentar desarmá-la, ou pior, pode tentar desarmá-la com a tremida lanterna que a gente acabou de falar. Mas calma, estamos desenvolvendo uma estratégia para acabar com isso tudo. O que iremos fazer é tentar esconder as nossas traps. Mas como? Simples. Tentar buscar spots que permitam esconder embaixo de plantas ou gramados que camuflam bem a trap, próximo às raízes milharais e sombras projetadas por objetos, árvores, lama, em postes de água parada, em chão de tábua de madeira, cantos, esquinas, em que o survival não possa ter visão e não consiga observar bem com a sua câmera em terceira pessoa. Esses spots camuflam suas traps e dificultam o trabalho daqueles que querem causar dor de cabeça na sua gameplay desativando as traps ou os armando correndo na direção delas e indo no sentido oposto. Essa estratégia de lugares específicos para escondê-las gera um retorno muito positivo no seu jogo, que elas tendem a serem desarmadas somente de maneira que os survivals estão desprevenidos, com alta tendência de sofrer um insta-int. Além de camuflar suas traps, você precisa realizar a setagem estratégica dela. Como falado no nosso primeiro vídeo, a trap defende uma área com raio de 3 metros do centro da trap que você setou. Essa defesa precisa encobrir boa parte dos caminhos que os survivals irão passar e também dos ganchos que você os enganchar. Alguns locais especiais queridos pelos survivals, como a jangodiz, que são ótimos locais para loops, devem ter locais específicos para que você possa setar sua trap. A elite wall são paredes compostas por duas janelas que o survival pode abusar bem. O melhor local para setar sua trap é no espaço da esquerda ou da direita das paredes LT. Você irá descobrir o melhor lado dependendo da camuflagem da sua trap. Os mapas novos que estão retrabalhados pela Behavior vieram com uma cobertura de gramado menor e nem sempre a jangodiz terá grama ou mato para você esconder sua trap. Porém, boa parte delas terá pelo menos um lado com essa cobertura. Escolha sempre esse lado que spawnar alguma gramínea ou algum matinho para que você possa encobrir bem a sua trap. A jangodiz comum possui uma janela e uma pallet. Essa janela é uma das mais preferidas pelos survivals e ela deve ser defendida. A maioria deles gostam de abusar as loops e as janelas são as suas maiores aliadas. Para defendê-las sem deixar na mão a pallet, você deve colocar sua trap próximo a essa janela, na parte interior e de maneira não alinhada à janela para que o survival mude a sua direção através do flick de câmera. Esse susto pode acabar forçando o fast vault a se tornar o medium vault. E o que é isso? É a redução de velocidade na hora do survival realizar o pulo pela janela. Lembre-se sempre dessa estratégia e aplique para diversos tipos de loop. A long wall é similar a jogo de incomum, porém, com uma janela numa parede longa. O survival tende a passar bastante na parte da pallet e vale muito a pena eu colocar a trap na parte de dentro próxima a essa pallet. Essa trap é arriscada porque o survival pode acabar dropando a pallet depois de ele ter tomado um susto. Então, tente deslocá-lo um pouquinho mais para a direita ou faça o mindgame com a sua trap ativada e espere o survival reagir para que você possa teleportar ou somente bater. A four wall, ou o jungle team das quatro paredes, é um local de loop com uma janela e uma parede insegura para os survivors. Eles tendem a tentar abusar ao máximo da janela. Para isso, defenda a janela com as traps próximas ao meio da jungle team e tente sentá-las próximas ao barril de fogo que ela possui. A shack é outro local que os survivors gostam bastante de correr por ter uma pallet extremamente safe e que é impossível de pegá-las caso você não a quebre. Mas antes que eles a derrubem, survivors também gostam bastante de abusar da janela que esse lugar possui. Abuse essa janela você também. A trap deve ser setada próximo ao centro, porém, mais próxima à parede de entrada em que não há pallet. Por quê? Os survivors geralmente quando realizam um loop, eles preferem pegar a maior parte da shack, a parede mais extensa da shack, para que eles possam ter um loop mais eficiente. Com isso, você defende a área de entrada com essa janela e defende a janela em si sem nenhum problema. A jungle team com arbusto e troncos de madeira empilhados são uma das mais difíceis de tomar decisão para setar trap. Essas jungledis são pouco usuais para os survivors e a maior parte tendem somente a loopar na parte da pallet. Dê preferência para setar a sua trap próxima a essa pallet. Survivors mais eficientes tendem a abusar da janela, então estude o sobrevivente e verifique se vale realmente a pena colocar na janela ou não. A made in ou o jungledin labirinto é a mais complexa das jungledis do DBD. Esse local de loop possui diversas entradas e pouquíssimos survivors sabem dominá-lo muito bem. Devido a essa falta de domínio da maioria, a tendência é que aproveitem somente a pallet. Então, defenda! O H-loop de pallet é um local especial com corredores que formam a letra H. Nesse local, há três entulhos ou pedaços de madeira em um carro ou um carrinho de transporte. A pallet pode aparecer tanto apoiada ao carro quanto ao entulho desta área. A melhor defesa desta área é setar a trap no meio, no centro da letra H, que possa defender todos os corredores e evitar a probabilidade de um loop estendido por parte dos survivors. A trap especial do Basement é uma trap que defende os ganchos em que há os survivors enganchados no seu porão. Essa trap é difícil de ser espontada pelos survivors e fica atrás do pilar da escada que desce do Basement. Ela é ótima e funciona bem contra a maioria dos players que você irá enfrentar. Abuta esse spot para que os survivors rucados no Basement tenham uma menor chance de serem resgatados. Há outros loops especiais e comuns que você irá explorar à medida que entender as geogodins e as pequenas loops de pallet. Sua experiência irá permitir que você deduza como trabalhar nesses locais e tomar a decisão correta para defendê-los. À medida que você começa a gerar domínio com esses loops principais, você começa a entender que realmente dá para você fazer uma estratégia pessoal e tentar escolher o melhor ponto para você setar sua trap. Não necessariamente nesse vídeo todos esses pontos que eu falei são os corretos, porque há outras especialidades, outras modalidades para você estudar, para você entender mais sobre as geogodins e criar um próprio padrão seu de onde você deve setar a trap. O que eu estou me baseando aqui é basicamente no meu conhecimento pessoal e também ao longo do que eu tenho jogado com ela. Eu basicamente jogo de regra há quase dois anos e basicamente tudo que eu falei aqui são pontos que eu venho visualizando desde quando comecei a jogar com ela e que são bastante eficientes. Mas isso não descarta a possibilidade de você criar os seus pontos e também começar a desenvolver sua própria estratégia. O flanqueio alto de flanquear um survival é quando você usa seu fantasma de uma trap ativada em um loop a seu favor. Mas como assim? Então, quando o survival ativa sua trap em um loop, especialmente de palha titinho, ou seja, aquele loop simples, e ficar geral nesse loop, você pode forçar ele a retornar na direção do fantasma que ele ativou e você não teletransportou. Você tem 5 segundos por padrão para realizar essa técnica e preparar uma emboscada. Pode parecer besteira, mas o xadrez é o jogo que mais se encaixa com o estilo de jogo da reggae. A reggae tem um estilo de jogo de estratégia e paciência. Você deve entender que as chases com ela são somente para empurrar survivals para suas traps e para que você possa acertá-los prevendo seus passos e encurralando-os de maneira eficiente. Nunca sustente uma chase em que o survival estará correndo para uma área em que não há traps. Nunca! Isso deve ser completamente evitado por você. Busque sempre dominar as áreas que setou suas traps e aplique a pressão necessária ferindo ou derrubando-os nos locais para que você preparou as armadilhas. Bom, a experiência da gameplay é o que realmente fará você melhorar com o personagem. À medida que você desenvolve a sua gameplay, você cria memória muscular suficiente de cada local que a maioria dos survivors tendem a passar. Um bom exemplo é a Shaq. A tendência de algum survivor entrar nesse lugar é muito, muito alta. E lá tem a chance de spawnar algumas coisas que são interessantes para eles, como por exemplo, geradores, um basement, totem e até um baú de item. Survivors gosta desses locais com bastante objetos para interação, então sempre que pôr uma atrapalha esses locais, haverá uma chance muito alta de que survivors pisarem nessa área. Essa movimentação é estar à frente do seu oponente, prevendo a sua movimentação e determinando a sua previsibilidade no mapa que você está enfrentando. Outros bons locais são os que já havíamos falado, como as Jango Dins e as Palette Dins. E algumas áreas específicas como os prédios principais de cada mapa, se tiver, é claro, grandes corredores com visão estendida do mapa, janelas e escadas que conectam andares, enfim. É uma imensidão de lugar que você pode realizar a sua setagem e que você ganhará conhecimento à medida que entender como cada mapa funciona. Tenha paciência e confie no seu instinto e na sua estratégia e nunca deixe de pôr suas traps no chão. Reggae Eficiente é aquela que possui boa parte de suas traps armadas, prontas para gerar uma emboscada e ferir ou derrubar um sobrevivente. Abuse sempre do seu poder para que você tenha uma play de sucesso. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. É um conteúdo que eu queria desenvolver há bastante tempo e que a minha pequena comunidade tem solicitado, me pedido para fazer essa série. Então, muito obrigado mesmo. A gente faz live na plataforma roxinha, então ajudaria bastante com aquele follow. Então, muito obrigado por ter assistido. A próxima sessão que a gente vai realizar é na semana que vem, já com a parte final da série, que é a parte avançada. Então, espero que vocês possam assistir. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Tchau. 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 Tchau.